Tá me imitando, Rochinha? Não, você faz assim. E eu faço assim. Os Rafa Boys fazem assim. Os Rocha Boys fazem assim. O Ananis pensou que isso tinha surgido da minha cabeça. Eu perguntei essa cor napoleana, só pode. É só virar a mão. Tem mais, Ari Farol? Tem o último, livremente inspirado em Apoleano Oliveira. Ai, que legal. E tem um registro lá do Porto de Luiz Corrêa, que eu fiz com a Fátima Zumbi. A Fátima, ela é uma telespectadora assídua do programa. Eu agradeço muito pela audiência. Elas estavam lá, lideranças comunitárias, aqui de Terezinha, acompanhando o evento. Vamos dar um abraço para a nossa audiência. Em Parnaíba, em Luiz Corrêa. É boa? Muito grande. Muita gente cumprimentando lá, falando que assiste o Jogo do Poder. Quem encontrou com a gente lá durante a cobertura em Luiz Corrêa. Então, um abraço para as duas cidades. Muito bem. A audiência é incrível lá, viu? Uma manchete da Nájula aí, Farol, para você, por favor. Nájula, diretora, produtora, apresentadora aqui da rádio. Sustenta, Nájula. Ela é sistema. Olha aí. Fabrício Queiroz se diz abandonado pela família Bolsonaro. Não. Após ter sido abandonado pelo clã Bolsonaro, o ex-assessor e pivô do caso do esquema de corrupção das rachadinhas, Fabrício Queiroz, concedeu uma entrevista à revista Veja, em um restaurante do Rio de Janeiro, onde reclamou do distanciamento de seus ex-aliados. Ele também afirmou que Lula é melhor do que Bolsonaro. Nas últimas semanas, Queiroz postou imagens nas redes sociais degustando vinho e comemorando a permanência do Vasco no campeonato brasileiro. Mas nem sempre é assim. No fim do ano passado, por exemplo, ele gravou um áudio reclamando da falta de dinheiro, do abandono dos amigos e insinuando que teria informações que poderiam comprometer Jair Bolsonaro e sua família. Não foi a primeira vez que Queiroz faz alertas velados dirigidos ao clã Bolsonaro. É uma rotina que se repete desde que ele foi acusado de operar o esquema de rachadinhas no gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro. Queiroz foi investigado pelo Ministério Público por supostamente recolher parte dos salários dos funcionários do gabinete de Flávio Bolsonaro entre 2007 e 2018. A justiça acabou anulando a denúncia contra o ex-policial e o atual senador. Acusados de peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa. Com o fim das investigações em 2022, ele foi até Brasília para conversar sobre sua intenção em disputar a vaga no Congresso. Na ocasião, encontrou-se com Flávio, o último contato direto que afirma ter tido com alguém da família Bolsonaro. O senador convenceu o ex-assessor de que seria mais fácil conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A contra gosto, o ex-policial acatou a dica na expectativa de que o apoio do clã lhe assegurasse uma vitória. Mas o apoio não veio. Desde então, a derrota e as dívidas que ficaram pelo caminho têm gerado boatos sobre o seu humor. Ele mesmo, quando perguntado, alimenta as especulações. Primeiro, desconversou e garantiu que não tinha nenhuma revelação importante a fazer. Depois, enigmático, lembrou que enfrentou e ainda enfrenta dificuldades financeiras. Diz que os amigos lhe deram as costas, reclamou da ingratidão e, em tom profético, repetiu um velho ditado. O castigo vem a cavalo. Ô, querói, ô, querói. Vem deputado pra nós. Mas o Brasil é... O roteirista de Brasil, né? O senhor comenta muito, né? O roteirista de Brasil precisava trabalhar em Hollywood. Não, é dramalhão mexicano. Porque as coisas que são escritas... Não, é dramalhão mexicano. É mexicano, né? É dramalhão mexicano. Ah, mas Hollywood faz muita porcaria, mais do que o México. Dramalhão mexicano. É porque ele só chega aqui pra nós, aquele creme de lacrême, os melhores, viu? A Hollywood faz porcaria às pampas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como é que ele... Ele se acha... Vou dar minhas reflexões aqui, mas eu vou querer ouvir. Ele tá reflexivo hoje. Ele tá dizendo que foi abandonado. Como? Não foram lá e trancaram a ação contra ele? Contra ele e o Flávio? Sim. Foram ao Supremo. Foram ao Supremo pra trancar a ação contra o Flávio e contra ele. Foi trancado ou não foi trancado? Sim. Foi trancado. Ele foi preso naquela época. Tiraram ele da cadeia ou não tiraram? Tiraram. Botaram lá o... Como é o nome do advogado? O Assef. O grande Frederico Assef, que é advogado do presidente, do presida. E botaram pra ajudar o Queiroz, tiraram, livraram o Queiroz. Foi ou não foi? Foi o que era quem escondia ele. E se... Mas enquanto ele tinha bronca com a polícia. Depois que livraram ele das broncas na justiça, pronto, ó, limparam a área, ele não precisa mais se esconder da polícia. Tanto que foi fazer, foi campanha e foi se aconselhar com quem? Com o Flávio. O Flávio o recebeu em Brasília como senador. E ele disse, senador, eu quero ser federal. Rapaz, meu irmãozinho, federal você não ganha não. Mas tente estadual. Ele tentou. Ó, teve seis mil votos. Imagina se ele fosse federal. Teria sido pior ainda. Até um bom conselho o Flávio deu pra ele. O Flávio Bolsonaro. Porque podia ter dito, não, vai lá federal, bichão. Mas não, rapaz. Mas, tua força é pré-estadual. Então, ele foi abandonado como assim? Não entendi. Ele queria mais apoio nas pretensões eleitorais dele. Mas, obviamente, Amadeu, pelo que você citou, ele não teria nem o que reclamar. Porque foi livre de um processo que o envolvia. O processo foi trancado. A polícia ouviu, só pra completar, que eu sei que o Ari tá zangado comigo ali por causa disso. A polícia ouviu ele 700 vezes. Ele nem em um momento citou que tinha corrupção. Não, não, é nada não. Isso aí foi aquilo. Era pra fazer vaquinha com os funcionários. Não era corrupção, não. Era vaquinha e tal. Aí, o que é isso? Complete. Sr. Amadeu, inclusive, eu acredito que esse movimento de conceder essa entrevista à revista Veja já é para alavancar, tentar alavancar o seu nome que estava um pouco esquecido. Esquecido para vereador, porque ele tem pretensões eleitorais em 2024. Ele que vem reiterado, às vezes, dizendo que foi abandonado. Não seria uma novidade, porque tem outros bolsonaristas que dizem também que foram abandonados, como a Sarah Winter, que inclusive nem mora mais no Brasil. E não é novidade. Mas, ao meu ver, no caso específico dele, ele quer ganhar mídia para ser candidato a vereador. Tem uma pitadinha de chantagem também aí, Apoliana? Uma pitada? Estou perguntando. Amadeu, talvez ele... Enfim, meu advogado não é o Frederico Assef, então. Não, vou deixar ele por último, porque ele vai me atacar. Vai, Ananinha. Não, Amadeu, o que a gente percebe é que, desde a divulgação dos áudios, porque é uma coisa, manda áudio para o WhatsApp e deixa vazar. Era mandando recado para a família Bolsonaro. Agora, a entrevista, veja, mandando mais um recado. É, de fato, chantagem. Configura isso. Agora, o Assef é porque sempre esteve... Como é que eu posso dizer para ser? Sempre esteve ali, sobre a aba da família Bolsonaro. E não está mais. E aí, parece que desaprendeu a fazer outras coisas. Certo. Aris, você comenta, porque agora eu tenho um cinti. Desculpa.